MÚSICA Oi JPP Fá Eu falei pra ela Sá pra intimar, caralho Pode falar pra sua mãe, pela ficar despreocupada Explica também o tipo do tratamento que tu recebe em casa Este meu mulher de carinho, eu adoro demais cuidar dessa garota Pra te mimar, coloco coisa nessa boca E na hora do pão, me deixa mais apaixonado É o tempo que nós tira pra nós namorar pelado E na hora do pão, me deixa mais apaixonado É o tempo que nós tira pra nós namorar pelado Eu sempre falei pra ela Eu sempre aviso pra ela Desestressa Bota a xereca na piqueireta Desestressa Dessa xereca na piqueireta Desestressa Dessa xereca na piqueireta Bota a tcheca na peça Bota a tcheca na peça Bota a xereca na peça Dessa xereca na piqueireta Bota a tcheca na peça Bota a xereca na piqueireta Todo sabe o que vai acontecer Aqui a filha chora E a mãe não vê Aqui a filha gêmea E o pai me escuta Sua filha é até quietinha Mas na cama ela vira puta Ela pula, 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 pula Sua filha é até santinha Mas na cama ela vira puta Ela pula, 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 pula Sua filha é até santinha Mas na cama ela vira puta, pula, pula, pula Eu falei pra ela, vem devagar Eu falei pra ela, vem devagar Sempre eu piso pra ela, desestressa Bota a xereca na piqueireta, desestressa Dessa xereca na piqueireta, desestressa Dessa xereca na piqueireta, desestressa